Brasil Caminhoneiro Opa, agora é com a gente! Boletim Brasil Caminhoneiro tá no ar, tudo bem Ju? Tudo jóia, Riquete, olá pessoal, simbora que a gente não tem tempo a perder. É isso daí turma, é carga de horário. E a gente começa abrindo passagem para mais um episódio da série Conexões Brasil em Movimento, que traz em detalhes toda a tecnologia Scania. E o bacana desse especial é que a gente tá apresentando também histórias de quem dirige, que é fiel também à marca. É, e o papo hoje é com a equipe top team de mecânicos. Só fera, né Riquete? Só fera, Ju, é gente que entende tudo de tecnologia, tanto da parte mecânica, da parte elétrica, de eletrônica, e junta tudo isso aí, ó, a vontade e amor e a paixão à marca. Vamos ver? Opa, roda aí que a conversa é boa. Marcelo, André, Felipe, Neilson, Carlos, essa é a equipe BTEC que vem conquistando ótimos resultados na competição top team. O evento foi criado pela Scania para estimular a busca por novos conhecimentos entre os profissionais de serviços da rede. Juntos, eles formam um time, e cada um tem um papel bem definido nas competições. Eu sou técnico em informática. O meu chão, mesmo, é elétrica, né? Eu, desde pequeno, sempre gostei dessa parte mecânica. Mecânico e também trabalho no setor eletro-pneumático também. Mecânico e motor. E cada desafio representa novos conhecimentos na bagagem dessa turma. Quando a gente chorou a derrota, a gente prometeu uma vitória. E quando chegou essa vitória, foi bem emocionante que as pessoas que estavam abraçadas com nós chorando, estavam lá depois chorando a alegria que a gente venceu, né? Eles diziam, ó, eu lembro que vocês prometeram e conseguiram. Foi bem emocionante, é bem significativo para nós. No teu dia a dia de trabalho, você tem contato com os caminhoneiros, com motoristas? Praticamente diário, contato com eles. Teve um cliente agora essa semana que solicitou uma assistência e que não enxergava se tinha pressão de ar nos freios. E daí eu pensei, tipo, como é que eu vou saber o que aconteceu mais detalhado? Para mim não tem que levar muita peça, muita ferramenta, né? Aí, tipo, bá, tem serviços conectados. Solicitei, vi o portal, um diagnóstico remoto. É essa turma de feras que põe a mão na massa e tá aí, ó, prontinha para resolver o seu problema. Conexões Brasil em Movimento já tá rolando! O episódio completo e toda a série você confere no canal do Brasil Caminhoneiro no YouTube. É isso aí, Ju. E tem mais Scania, hein? Roda aí! O seu caminhão tem esse conforto interno todo? Entrega economia de até 12% de combustível? É conectado e tem gerenciamento de frota? Reduzem até 25% os custos de manutenção? Nova geração de caminhões Scania. Toda evolução vem acompanhada de uma revolução. Para o único negócio que importa, o seu. Bora falar de uma notícia importante que marcou a semana e que tá causando polêmica, né, Riquel? Pois é, é a suspensão do DPVAT a partir de 2020. Em 10 anos, o DPVAT foi responsável pela indenização de mais de 4 milhões e 500 mil vítimas de acidentes do trânsito brasileiro. Quase meio milhão de casos foram fatais. Especialistas de vários setores estão questionando a medida, principalmente pelo impacto que causará o Sistema Único de Saúde. De acordo com a seguradora líder que administra o DPVAT, 45% do valor arrecadado atualmente são destinados ao SUS para custear as assistências médico-hospitalares às vítimas. Em 11 anos, o SUS recebeu 33 bilhões de reais do DPVAT. De acordo com a medida provisória, a cobertura ainda vale para os acidentes ocorridos até o dia 31 de dezembro. Bora conferir algumas fotos da turma? Opa, vamos ver! O Pedro Júnior transporta madeira e enviou uma selfie pra gente. Estradeiro de São Cândido, Minas Gerais. Separamos o clique dessa fofura. Maria Júlia, filha do caminhoneiro Alex, quem enviou a foto foi a mamãe Gabriela. Grande abraço pra toda essa galera que tá sempre com a gente, né, Ju? Pois é, por hoje é só, mas a gente segue nas redes sociais com mais informação, é. Tá bom, então. Vem com a gente que eu espero você também na Rádio Capital ao vivo em dois horários. Abração, turma! Bom domingo! Beijão, tchau, gente!